E agora nós vamos destacar o incansável trabalho das forças policiais no combate ao tráfico de drogas. Na BR-3B4, quase 300 quilos de maconha foram apreendidos durante a abordagem de uma caminhonete na Serra de São Vicente. De acordo com investigações, toda droga iria abastecer bocas de fumo aqui na capital. Três pessoas foram presas em flagrante, como nos mostra Rafael Medeiros. Vem, Rafa! Policiais da Delegacia de Repressão Entorpecente, juntamente com a Polícia Federal, conseguiram evitar que 400 tabletes de maconha, equivalente a 290 quilos, chegassem até Cuiabá. Durante esse trabalho, eles receberam essa informação que um grande carregamento de drogas seria distribuído nessa manhã aqui na região metropolitana. Essas informações foram repassadas, replicadas aqui pela nossa Delegacia Especializada de Repressão Entorpecentes. E diante disso, dando continuidade a esse trabalho integrado, nós fomos até o local indicado, que seria a Serra de São Vicente, e recepcionamos, conseguimos fazer a abordagem dos veículos já identificados, previamente identificados. Os policiais conseguiram interceptar uma caminhonete Ranger roubada de Rio Grande do Sul, da cidade de Bento Gonçalves. O veículo era conduzido por Carlos Emanuel de Campos Rodrigues, de 28 anos. E na frente dele estava um veículo Gol fazendo toda a escolta. No Gol estava um casal, Fernanda da Silva Gonçalves, de Ponta Porã, e um homem, identificado como Natanael de Souza Morim. Junto com o casal havia também duas crianças. E na caminhonete foi possível aprender essa grande quantidade de maconha proveniente do estado de Mato Grosso do Sul. E logo à frente, um Gol, que foi preso um casal, que fazia justamente o trabalho de monitoramento da estrada, para fiscalizar, verificar a possibilidade de eventual blitz policial, principalmente da Polícia Rodoviária Federal. Então tinha esse batedor à frente do carregamento. Nós conseguimos, nesse trabalho integrado, além disso, com o apoio do senhor Paer e da Polícia Rodoviária Federal, a prender essa grande quantidade, prender três pessoas envolvidas nesse transporte, ressaltando que a caminhonete onde estava sendo transportada a droga é produto de crime, de roubo ocorrido aqui na região também. Como que eles fazem? Essa droga, esses 290 quilos, seriam distribuídos nas bocas de fumo dos bairros? É assim que funciona? Isso, ela seria distribuída aqui nas bocas de fumo, né? E, mais uma vez, ressaltando a importância desse trabalho em conjunto, dessa força-tarefa, com o objetivo de combater, de reprimir essas facções criminosas que atuam aqui no Estado. Então, a grande apreensão que causaria grandes transtornos aqui à sociedade, né? A gente sabe que o tráfico de drogas é um crime que fomenta principalmente os crimes patrimoniais, até mesmo crimes contra a vida. Então, uma excelente ação nesse trabalho em conjunto que já vem sendo realizado, e, mais uma vez, mostra que a força, essa força-tarefa realmente trazendo resultados positivos para toda a sociedade do Estado de Mato Grosso. Os carros foram caminhados para onde? O veículo roubado, com certeza, vai ser restituído à vítima, estão aqui ainda no pátio, e o veículo, o gol, utilizado como batedor, você ficará apreendido à disposição da Justiça. Com imagem de Evaldo Santos e apoio técnico de Alessandro Macedo, Rafael Medeiros, para o Cadeia Delis.